Música 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 O trem já pra andar O teu amor nunca saia e não vai acabar Você em Viseu Comprou a pina e foi Deus sem Deus São muitos mantigos Que eu venho pra me agradecer E hoje eu quero dizer amo você É em Viseu Comprou a pina e foi Deus sem Deus São muitos mantigos Que eu venho pra me agradecer E hoje eu quero dizer amo você 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 E hoje eu quero dizer amo você